Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos Pedro do canal Arte com Marcos Pedro E hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje vai ser como pintar hibisco Isso mesmo, hibisco Já faz bastante tempo que eu queria fazer esse vídeo E agora estou tendo essa oportunidade Porém, antes de a gente pintar o hibisco Vamos primeiro ver como desenhar o hibisco Então, para desenhar o hibisco É o seguinte pessoal Vamos primeiro fazer isso Uma curva para baixo E depois Como se fosse meia bola para baixo Uma curva para baixo Meia bola para baixo E depois isso aqui Uma curva para esse lado Outra curva para esse lado E depois E depois Entendeu? Então temos Uma, duas, três Três pétalas E depois disso pessoal Fazemos outra pétala assim Entendeu? E depois Uma outra assim Então, esse aqui É basicamente o formato do hibisco Evidentemente A gente vai Trabalhar esse formato do hibisco Fazer Uns enrugamentos aqui Assim Dessa forma Entendeu? Deixar ele meio Irregular aqui nas pontas Entendeu? E ajeitando ele Deixando ele bem bonitinho Para poder A gente Pintar Na verdade Do jeito que está aqui Já está ótimo Para a gente pintar E depois O hibisco Ele tem Aqueles talinhos No meio Tem um talinho Melhor dizer No meio Olha só Tá vendo? Ele está lindo E aqui Uma Duas Três pontinhas E aí A gente vai fazendo A pintura Aqueles Cabelinhos Que ele tem aqui Não sei como é que se chama Se é pólen Não sei Bom pessoal Então é assim Que se desenha Hibisco Vamos para a pintura Bom pessoal Eu tenho aqui Em minhas mãos O pincel Chato número 10 E aí Com esse pincel Simplesmente Eu vou fazendo isso Vou esfumando Em formato De círculo As pessoas Que já estão Inscritas No meu canal Há algum tempo Já sabem Mais ou menos Com o meu estilo De pintar Ok E a cor Que eu estou Utilizando aqui Pessoal É a cor Rústica É uma cor Chamada Rústico Melhor dizendo Mas se vocês Não tiverem Essa cor Vocês podem Utilizar O sépia Que também Fica Bonito Então a gente Vai baileando Ou esfumando Em formato De círculo Pessoal As laterais Do hibisco Bom pessoal Agora vamos Fazer o seguinte Eu estou aqui Em minhas mãos Com o pincel Número 10 E vou fazer isso Faço Um lado Da folha E faço Aqui Vou fazer O outro Lado Da folha Tiro O excesso Do pincel Ó E aqui Eu vou Tentando esfumar Deixa eu pegar Um outro pincel Que arrasta melhor A tinta Que é esse aqui O número Número 10 O lixo Número 10 O lixo Número 10 Faço Alguns riscos Assim Mesma coisa Aqui desse lado Posso até Fazer isso Também Tá vendo Olha só Vamos fazendo Essas folhinhas Assim Vamos tentar Aqui Desse lado Fazer uma outra Folhinha Aqui Essas folhinhas De fundo Pessoal De uma forma Bem simplificada Pra ficar fácil Uma das minhas Preocupações Ao fazer Esses vídeos É fazer Os vídeos De uma forma Fácil Que vocês Possam entender Agora Vou pegar A cor rústica Misturada Com um pouquinho De preto Pra colocar Um pouquinho Aqui Nesses cantinhos E vamos Fazendo E vamos Boleando Ou Esfumando Em círculo Nesses cantinhos Não precisa Nem ser em todos Só em alguns Só pra gente Dar uma Aprofundada Vamos dizer assim Na sombra Pessoal Olha só Tá vendo Então a gente Vai esfumando Aqui também E aí A gente vai Dando uma Aprofundada Na sombra Pessoal Ok Vamos Pra Pintura Das folhas Muito bem Pessoal Vamos Pintar A folha Aqui Com a Cor É Sépia Então Vamos Preenchendo Essa Folha Aqui Com a Cor Sépia Eu vou Fazer Essas Duas Folhas Aqui Pessoal Fazendo Essas Duas Folhas Evidentemente Vai ficar Bem mais Fácil Pra vocês Fazerem O restante Bom Pessoal Como vocês Podem Ver Eu já Adiantei Já Adiantei Essa folha Aqui E agora Eu vou Adiantei Essa daqui Entendeu Eu coloquei A princípio Sépia Aqui do lado E agora Eu estou Colocando Um verde Chamado Verde Musgo Pessoal Olha só Entendeu Então Estou preenchendo Aqui com Verde Musgo Olha aí Depois disso Simplesmente A gente vai Esfumando Lembrando Pessoal Que se vocês Quiserem Aprender Outros Tipos De folhas Eu tenho Um vídeo Na descrição Aqui embaixo Onde tem O nome Mostrar Mais Logo Embaixo Do vídeo Vocês Clicam Aí E vai Aparecer O link De como Pintar Folhas Tá bom Pessoal Agora Eu vou Colocar Um pouquinho Aqui do lado Um pouquinho De De Siena Ok Vamos Pegar Agora Pessoal Um pouquinho De Sépia Colocar Aqui O Sépia Depois Puxar Na diagonal Para o lado Direito Está vendo Estou Utilizando Aqui O pincel Chato Número 10 Mesma Coisa A gente Faz Aqui Passa Sépia E Depois Entendeu É uma Pintura Mega Simples Muito Bem Pessoal Vamos Pegar Agora Um pouquinho De Verde Pântano Olha Só Estou Utilizando Aqui O pincel Chato Número 2 Estou Utilizando Também É Isso Mesmo Pincel Chato Número 2 E a Tinta O Verde Pântano Estamos Fazendo Esse Serrilhamento Aqui Que Vocês Estão Vendo Então Vocês Fazem Aqui Desse Lado Fazem Também Aqui Pessoal Desse Lado Aqui Se Vocês Tiveram Dificuldade De Fazer Com Esse Pincel Vocês Podem Fazer Com Pincel Filete Dá Para Fazer Também Com Pincel Filete Tá Vendo Bom Depois Que Vocês Fizerem Esse Serrilhamento Eu Vou Mudar De Pincel Vou Pegar O Pincel Que Eu Gosto Que É O Pincel Chato Número 10 E Vou Esfumar Aqui Entendeu Com Essa Cor Posso Até Colocar Um Pouquinho De Essa Cor Aqui Também Verde Pântara Só Um Pouquinho E Aí Eu Venho Aqui Com Verde Pântara Entendeu Olha Só Venho Com Ele Aqui Também Só Um Pouquinho Pronto Muito Bem Pessoal Eu Tenho Aqui Um Pouquinho De Verde Musgo Misturado Com Branco Ó Então Vamos Com Verde Musgo Misturado Com Branco Vamos Colocar Aqui Entendeu Nessa Região Estou Utilizando Aqui O Pincel Chato Número 10 E Eu Vou Puxando Não Coloca Muito Branco Verde Musgo Não Só Um Pouquinho Só Para Ele Se Destacar Um Pouco Vamos Colocar Aqui Também Olha Só E A gente Vai Puxando Tá Vendo Olha Só Pronto É Isso Que Queremos Agora Aqui Pessoal Na O Meu Pincel Chato Número 2 Eu Vou Fazendo Primeiro Esse Serrelhamento Aqui Eu Já Tenho Um Pouco Mais De Branco Na Mistura Com O Verde Musgo Tá Eu Vou Fazendo Esse Serrelhamento Aqui Ó Tá Vendo E Depois Simplesmente Pessoal Eu Vou Puxando Simplesmente Isso A Mesma Coisa Vocês Fazem Com A Folha Aqui Do Lado Bom Pessoal Agora Vamos Começar A Pintura Do Nosso Hibisco Esse Hibisco Ele Vai Ser Laranja Eu Publiquei Um Hibisco Laranja Em Uma Rede Social Minha E Muita Gente Gostou Pessoal E Aí O que Que Aconteceu Aconteceu Simplesmente Que eu Decidi Pintar Esse Hibisco Laranja Eu Nem Planejava Pintar A princípio Esse Hibisco Laranja Mas Visto Que Muita Gente Gostou Na Rede Social Que Eu Participo Então Eu Resolvi Pintar Então Veja Só Eu Peguei Aqui O Caramelo Contornei Aqui Vou Contornar Aqui Também De Caramelo E Aqui De Caramelo Entendeu Essa Folha Aqui Está Por Trás Dessas Duas Ok E Essa Daqui Ela Está Caindo Um Pouco Sobre O Lado Esquerdo Dessa Folha Aqui Entendeu Está Um Pouco Por Cima Dessa Folha Aqui Ok Só Para Vocês Entenderem Muito Bem Então Vamos Passar Uma Quantidade Considerável Aqui De Caramelo Olha Só Vamos Passar Caramelo Aqui Também Vai Ficar Um Pouco Misturado Aqui Pessoal Mas Depois A Gente Divide Isso Quando A Gente For Colocar A Luz Entendeu Aí Quando A Gente For Colocar A Luz A A Divisão Dessa Aqui Vamos Colocar Caramelo Aqui Também Entendeu Caramelo É A Primeira Sombra Pessoal Depois Tem Mais Algumas Dobras Do Nosso Hibisco Ó Como Vocês Estão Vendo Aqui Entendeu Uma flor Super Simples De Fazer Pronto Aí Basta Coloca Um Pouquinho Também Pessoal De Caramelo Aqui Nessa Região Aqui Entendeu Vou Colocar Um Pouquinho Dele Aqui Também E Um Pouquinho Mais Aqui Pronto Agora Pessoal Eu Venho Com O Laranja Finalmente Com O Laranja Então Já Vou Esfumando O Laranja Aqui No Caramelo Caramelo Eu Considero Uma Cor Bem Próxima Do Laranja Então Vai Ficar Aquele Sombreamento Sutil Né Então A gente Vai Pintar Quase Que Pétala A Pétala Em Certo Sentido Pessoal Aí Pessoal Essa Parte Que Eu Deixei Sem Pintar A gente Pega Aqui O Amarelo Ouro Vamos Pegar Aqui O Amarelo Ouro E Vamos Passar Aqui Nessa Região Entendeu E Aí A Gente Já Olha Só A Nuância Que A Gente Ganha Aqui Entendeu Agora A Gente Pega O Laranja E Simplesmente Coloca Laranja Aqui Não É Todo Lugar Que Você Vai Colocar O Amarelo Pessoal Entendeu Você Pode Colocar Também Mas Então Coloca Laranja Aqui Também Com Pincel Número Dois Chato Preencho Essa Região Aqui Preencho Essa Outra Aqui Também E Aí Vocês Saem Preenchendo Essas Regiões Aqui Pessoal Essa Região De Dobra Da Pétala Aqui Do Nosso Lindo Hibisco E Aí Eu Coloco Um Pouquinho Aqui Também Pessoal De Laranja Entendeu Então Se Vocês Quiserem Vocês Podem Passar Meio Que Por Cima Aqui Também Tem Essa Opção Aí Depois É Só Vocês Reacender Com Um Pouco Mais De Caramelo Muito Bem Então Vamos Ficar Por Aqui Com O Laranja Aí Depois Disso Pessoal Vamos Pegar Agora O Amarelo Então Queremos Que o Amarelo Se Destaque Aqui Onde Essa Pétala Está Fazendo A Sua Bela Dobra Essa Bela Dobra Aqui Que Dá A Beleza Deste Lindo Hibisco Muito Bem Colocamos Aqui Depois Entre O Amarelo E O Laranja Vocês Esfumam Assim Dessa Forma Para Dar Esse Degradê Ok Olha Olha Só Pronto Viu E Agora Vamos Pegar O Laranja E Vamos Colocar Aqui Interessante Pessoal Que Vocês Podem Fazer Assim Também Em vez De Ser Tudo Reto Pode Fazer Uns Dentinhos Assim No Final Das Pétala Essa Daqui Evidentemente É Um Hibisco Simplificado Pessoal Ok Pode Pode Fazer Um Hibisco Mais Trabalhado Mas Pintura Para Mim É Diversão Entendeu Então Você Não Precisa Fazer Algo Totalmente Detalhado Você Pode Fazer Também É Muito Bom Também Fazer Isso Você Pode Fazer Algo Simples E Se Divertir E Que Ao Mesmo Fique Bonito Ok Esse O Objetivo Do Canal Fazer Pinturas Bonitas Simples E Que Seja Fácil Tá Bom Então Olha só Note Que Eu Deixei Um Pouquinho De Essa Parte Aqui Sem Pintar Que Aí Eu Vou Colocar O Amarelo Como Eu Fiz É O Nosso Hibisco Então Vamos Pegar Aqui O Amarelo Colocar Um Pouquinho Dele Aqui E Aqui E Aqui Já Esfumo Deu Apenas Uma Nuância Bem De Leve De Amarelo É Isso Que Queremos Pronto Então Essa Parte Aqui Do Hibisco Está Pronto Agora Pessoal Eu Venho De Novo Com O Nosso Caramelo Entendeu Olha Vou Puxando Com Caramelo Ele Vai Ficar Bem Sutil No Laranja Coloca Um Pouquinho Dele Aqui Também Puxo Aqui Para Baixo Entendeu Coloca O Caramelo Aqui Nessa Região Olha Só Assim Então Aqui Estou Reacendendo Um pouco Do Caramelo Agora Porque Eu Não Pintei Toda A Flor De Laranja E Depois Fiz Isso Aqui Que Mas Vou Também Fazendo Alguns Cortes Aqui Note Só Entendeu Olha Só As vezes Eu faço Coloco Tudo de Laranja Ou De Outra Cor Que Estiver Pintando E Depois Vou Colocando A sombra Por Cima Pode Ser Feito Também Só Que O Problema Desse Método É Que Ele Absorve Um Pouco É Da Cor Que Você Está Utilizando Para Fazer A sombra Do Objeto Por Exemplo Se Eu Tivesse Colocado Laranja A Princípio Aqui Tudo De Laranja Depois Vindo Com A Cor Aqui Aqui Eu Vou Colocando Caramelo Esse Aqui É O Pincel Número 4 Pessoal Se Eu Tivesse Colocado Tudo Laranja Depois Tivesse Colocado Caramelo O Laranja Ia Enfraquecer Um Pouco Caramelo Entendeu Pessoal Ele Já É Fraquinho Com Relação Ao Laranja Se Eu Colocasse Laranja Primeiro Ele Em Cima Do Laranja Ele Ia Perder Um Pouco De Força É Por Isso Pessoal Tá Bom Muito Bem Então Vamos Colocar Caramelo Aqui Também Vamos Reacender O Caramelo Aqui Nesta Região Entendeu E Agora Vou Puxar Esse Caramelo Para Cima Entendeu Lembrando Que Aqui É Apenas A Primeira Sombra Pessoal Colocar Um Pouquinho De Caramelo Aqui Também Aqui Entendeu Dar Uma Esfumada Bom Pessoal Primeira Sombra Já Foi Né Agora Vamos Para Segunda Sombra Vamos Dizer Assim Agora Pessoal Vamos Vim Com A Segunda Sombra Estou Aqui Com Laranja Laranja Não Com Marrom Estou Usando Aqui O Pincel Chato Número 10 Vocês Podem Utilizar Um Outro Pincel Entendeu Então Vou Passando Aqui Laranja Pessoal Olha Só Passando Aqui Também Entendeu Puxar Uma quantidade Considerável De laranja Aqui Para Cima Puxar Laranja Para Cá Também Ó Fazer Uns cortezinhos Aqui Depois Vocês Vão Entender Coloco Laranja Aqui Laranja Não Marrom Estou Sonhando Com Laranja Pessoal Coloco Marrom Aqui Também E Marrom Aqui Ó Entendeu Pronto E Aí Pessoal Simplesmente A gente Vai Ó Puxando Entendeu Note Que o Caramelo Aparece Pouco Mas Ele Dá Contribuição Para Sua Beleza Para A Beleza Da Pintura De Uma Forma Sutil Né De modo Que É O Todo Da Pintura Ele É Formado Justamente Por Esses Pequenos Detalhes Duancias De Cores Cores Diferentes E Assim Por Diante Então Vamos Puxando Aqui Para Cima Um Pouquinho Entendeu Estou Utilizando Agora O Marrom Vou Fazer Um Cortezinho Aqui Do Lado Outro Aqui Do Outro Aqui Do Outro Outro Aqui Do Outro Então Note Que A Nossa Flor Ela Já Está Ganhando Beleza É Justamente Que A Gente Quer E Olha Só Essa É A Segunda Sombra Pessoal Entendeu Ainda Tem A Terceira Sombra Quando É A Terceira Sombra A Sombra Projetada Geralmente Ela Não É Colocada Em Todo Lugar Ok Fazer Um Cortezinho Aqui Muito Bem Pessoal Pintura Bastante Gostosa De Fazer Muito Prazerosa Fazer Essa Pintura Muito Bem Pessoal Agora Vamos Para Terceira Sombra Muito Bem Pessoal Vamos Agora Para Terceira Sombra Eu Tenho Aqui O Terra Queimada Mas Repito Se Vocês Não Tiveram Terra Queimada Repito Que Falei Em Outros Vídeos Vocês Podem Utilizar O Marrom Misturado Com Preto Então Coloco Um Pouquinho De Terra Queimada Aqui Tá Pronto Só Isso Colocamos Um Pouquinho Aqui E Vamos Colocar Um Pouquinho Aqui Também De Terra Queimada Pronto Não Vamos Colocar Mais Terra Queimada Em Outro Lugar Tem Que Cuidado Que É Uma Cor Bastante Escura Então Aqui A Gente Já Vê Que O Hibisco Na Parte Central Ele Ganha Um Sombreamento Mais Forte Que É Justamente Isso Que Eu Quero Porque Depois Quando Sai O Talinho Daqui A Sombra Vai Fazer Com Que O Talinho Ele Se Destaque Mais Entendeu Então Por Isso Que Eu Quis Deixar Essa Parte Central Aqui Bastante Escura Ok Pronto Muito Bem Pessoal Então Essa É A Última Sombra Agora Vamos Para Luz Do Nosso Ibis Muito Bem Pessoal Agora Eu Tenho Aqui Nas Cerdas Deste Pincel Um Pouco De Branco Misturado Com Um Pouco De Amarelo Ouro Na Maioria Eu Tenho Branco Pessoal Muito Bem Então Contornamos Aqui De Branco E Amarelo Ouro Misturado E E Aí Eu Vou Puxando Pessoal Então Pessoal Gosto De Fazer As Vezes O Seguinte Fazer Um Cortezinho Aqui E Depois Simplesmente Puxar Aqui Do Lado Entendeu Pronto Muito bem Pessoal Aqui Eu Tenho A Cor Pêssego Isso Mesmo Eu Tenho A Cor Pêssego Aqui Conforme Vocês Estão Vendo Mas Talvez Vocês Não Tenham A Cor Pêssego Talvez Na Região Onde Vocês Moram Não Tenham A Cor Pêssego Para Essas Pessoas Que Moram Numa Região Onde Não Tem A Cor Pêssego Pode Misturar Um Pouquinho De Branco Com Um Pouquinho De Laranja Que Vai Dar Uma Cor Muito Parecida Com A Pêssego Podemos Até Chamar De Pêssego Também Ok Então Eu Vou Utilizar A Cor Pêssego Aqui E Tenho Pincel Aqui Chata Número 10 Mas Vocês Podem Utilizar Um Pincel Menor Que É Um Pincel Que Eu Gosto De Utilizar Olha Só Vou Aqui Coloco Um Pouquinho De Pêssego Aqui Também Entendeu Agora Sim Vou Utilizar Um Pincel Menor Que Aqui Tem Que Ser Menor Mesmo Colocar Aqui Também Um Pouquinho De Pêssego Utilizei O Pincel Chata Número 2 E Aqui Pessoal Eu Vou Fazer Isso Colocar Pêssego Aqui Tá vendo Aqui Eu Só Coloquei A Tinta Pessoal Eu Vou Esfumar Agora Agora Que Eu Vou Esfumar Pronto Começa A Esfumar Agora Nosso Pêssego Pronto Ok Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Pessoal Eu Vou Pegar Um Pouquinho De Branco Ó Colocar Aqui Fazer Isso Essa Parte Ganha Um Pouco Mais De Iluminação Viu Só Agora Eu Posso Pegar O Pêssego E Fazer Assim Também Fazer Alguns Riscos Com Pêssego Pronto Pra Nossa Folha Ganhar Movimento Vamos Dizer Assim Agora Vou Colocar Aqui A Pêssego Aqui Também Tá vendo E Aqui Ó Fazer Esses Cortezinho Aqui Entendeu E Aí Simplesmente A gente Vai Puxando Pêssego Ó Vamos Colocar Aqui Tá vendo Então O nosso Himbisco Vai Ganhando Vários Cortezinho Utilizando O Nosso Pêssego Deixa eu Esfumar Aqui Agora Aqui Pessoal Faz o Seguinte Eu quero Que A luz Ela Tenha Maior Intensidade Aqui Aí Eu vou Pegar Um pouco De Branco Né Pegar Um pouco De Branco E misturar Com Pêssego E Aí Eu vou Colocar Aqui E Aí Ao Mesmo Tempo Eu Vareio A Pintura Pessoal Viu Aí E Daí É Fácil Né Pessoal Só Puxar Viu Aí Olha Só Pronto Aí Eu Aproveito Coloco Um pouquinho De Branco E Pêssego Aqui Também Dando Mais Intensidade De Luz Aqui Entendeu Olha Só Tudo Isso Eu tô Fazendo Com o Pissão Número 10 E Aí Simplesmente Eu vou Puxando Assim Pessoal Olha Só Tá Vendo Olha Como Tá Ficando Nossa Pintura Tá Ficando Bonita Não Tá Pessoal O Nosso Hibisco Agora Simplesmente Pessoal Vamos Pegar Um Pouquinho De Pêssego E Colocar Aqui Ó E E Aí Ó A A A A A A A Agora Deixa Eu Pegar Aqui O Pincel Chato Número 2 Vou Fazer Isso Eu Posso Fazer O Seguinte Também Pessoal Em vez De Fazer Só Uma Curva Assim Uma Curva Perfeita Posso Fazer Assim Uma Curva Imperfeita Com Várias Ondulações Vamos Dizer Assim Ó Fica Bonito Também O Hibisco A Flor Hibisca O Que Não Falta É Ondulação Nessa Linda Flor Olha Só Tá Vendo Viu Aí Como Ficou Bonita Agora Simplesmente Vamos Ó Vários Cortezinhos Aqui Esses Cortezinhos Também Se Para Para Cima Melhor Dizendo Depois Curva Aqui Para Baixo E Depois A Gente Vai Esfumando Ok Vamos Fazer Alguns Alguns Traços Nesse Sentido Aqui Também Olha E Aí O Nosso Hibisco Vai Ficando Cada Vez Mais Bonito E E Aí A Gente Vai Esfumando Aqui Agora Vamos Colocar Um Pouquinho De Pêssego Aqui Também Olha Aí Tá Vendo Agora A Gente Vai Esfumando Esse Pêssego Então É Isso Aí Pessoal Tá Praticamente Pronto Essa Parte Aqui Do Hibisco Agora Vamos Passar Para Próxima Fase Bom Pessoal Queria Só Explicar Uma Coisa Aqui A Vocês Antes De Passar Para Próxima Fase Essas Gotinhas Aqui Que Tem Na Flor Hibisco Como Nas Folhas Tem Uma Descrição Aqui Embaixo Onde Tem Mostrar Mais Lá Vai Mostrar Um Link Que Ensina A Pintar Essas Gotinhas Um Link Também Que Ensina A Pintar Vários Tipos De Folhas No Caso Essa Gotinha Aqui Pessoal Do Hibisco Eu Utilizei Marrom Misturado Com Terra Queimada E Um Pouco De Branco Se Não Tiver Terra Queimada Mistura Marrom Com Preto Que Vira Algo Parecido Com Nosso Hibisco Muito Bem Pessoal Agora A Gente Vai Fazer O Talo Que Sai Daqui Do Centro Da Nossa Flor Do Nosso Hibisco Então Vamos Fazer O Seguinte Vou Pegar Aqui O Pincel Número 2 E Vou Fazer Isso Olha Olha Só Com Laranja Mas Aí Eu Não Vou Continuar Com Laranja Bom Pessoal Interessante Que Eu Estou Fazendo Isso Depois Que A Flor Toda Enxugou Entendeu Bom Eu Coloquei Um Pouquinho De Laranja Aqui Usando Pincel Chato Número 2 Agora Eu Vou Pegar O Pêssego A Cor Pêssego E Vou Fazer O Seguinte Olha Só Que Nessa Região Com Pêssego Entendeu Olha Só Então Esse Aqui É A Base Do Nosso Hibisco Bom Pessoal Agora Eu Vou Colocar Um Pouquinho De Laranja Aqui Um Pouquinho Mais Porque Eu Estou Colocando Um Pouquinho De Laranja Aqui Pessoal Estou Colocando Um Pouquinho Laranja Aqui Porque Essa Região Onde Nasce O Talo Evidentemente O Talo Vai Ser Um Pouco Mais Escuro Porque Aqui Tem Mais Escuridão Digamos Assim Então A Luz Ela Entra Pouco Aqui Vamos Dizer Assim Ok Olha Só Então Dá Para Ver O Contrasto Aqui É Mais Escuro E Aqui Em Cima Fica Mais Claro Ok Bom Pessoal Agora Eu vou Pegar Aqui É O Pincel Filete Pincel Filete E Vou Pegar O Marrom E Com Marrom Eu Vou Passar Aqui Entendeu Olha Só Passando Aqui Devagar Zinho Para Vocês Entenderem Direitinho Tá Bom Olha Só Ó Pronto Depois Disso Pessoal Vou Fazendo Assim Olha Desse Lado Pode Fazer Com Marrom Pode Colocar Um Pouco De Pêssego Misturado Com Branco Aqui Eu Preferi Utilizar O Marrom Mesmo Ó As Vezes Quando O Hibisca É Bem Pequenininho A gente Só Faz Uma Lista Com Uma Cor Escura Como Por Exemplo Terra Queimada Ou Marrom Misturado Com Um Pouquinho De Preto E Só Mas Vez Que Esse Hibisco Não É Tão Grande Dá Para A gente Fazer Um Pouco Mais De Detalhe Pessoal Agora Simplesmente Pessoal Eu Vou Pegar Aqui O Pincel Chato Número Zero Vou Aqui No Centro Tirando Um Pouquinho Mais Do Marrom Ó E ao Mesmo Tempo Meio Que Esfumando Ok Bom Pessoal Agora Eu vou Pegar Um Pouquinho De Pêssego Misturado Com Branco E Vou Entendeu Colocar Um Pouquinho Aqui Só Um Pouquinho Só Depois Eu vou Tentando Esfumar Aqui Quanto Detalhe Né Pessoal Quanta Coisa Mas Os detalhes Não quer dizer Que é Difícil Pessoal Só Alguns Detalhes A Mais Aqui Embaixo Vou Colocar Só Um Pouquinho De Pêssego Verde Com Branco Entendeu Meio Que No Centro Do Talo Pronto Essa Parte Do Talo Está Pronta Agora Vamos Fazer Outros Detalhes Do Talo Para Terminar Nossa Pintura Bom Pessoal Agora Vamos Fazer O Seguinte Eu Tenho Aqui Nas Cerdas Do Meu Pincel Um Pouquinho De Amarelo Canário E Branco E Vou Fazer O Seguinte Com Pincel Chato Número Dois Viu Dando Essas Batidinhas Ó Tá vendo Vocês Podem Deixar Esse Esse Talinho Do Meio Da Nossa Nosso Hibisco Enxugar Primeiro Pessoal Eu Não Deixei Enxugar Para Ser Sincero Eu Quis Terminar Essa Pintura Logo Entendeu Mas É Bom Deixar Terminar Primeiro E Também Eu Vi Que Dá Para Fazer Isso Aqui Entendeu Por Isso Que Eu Estou Fazendo Logo Mas Eu Tenho Um Pouco De Habilidade Mas Eu Consigo Fazer Isso Com A Tinta Um Pouco Molhada Então Veja Só Pessoal Aqui Está O Nosso Talinho Do Nosso Hibisco Bom Pessoal Agora Em Alguns A Gente Coloca Um Pouquinho De Branco Veja Veja Só Então Em Alguns A Gente Coloca Um Pouquinho De Branco Para Dar Uma Variada Aqui Na Luz Em Alguns Espelhinho Ou Polenzinho Sei lá Como É O Nome Ganha Um Pouco De Luz Tá Bom Bom Pessoal Aqui Está Feito Mais Um Vídeo Do Canal Arte Com Marcos Pedro Bom Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Aqui Ao Lado Onde Tem Um Espaço Para Um Outro Hibisco Vai Ser Um Outro Hibisco De Uma Outra Cor Que Vai Ser Um Outro Vídeo Não Sei Se Vai Ser O Próximo Vídeo Porque Eu Gosto De De Variar Entendeu Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Este É Mais Um Vídeo Do Canal Arte Com Marcos Pedro Bom Pessoal Inscreva-se Em meu Canal Clique Em gostei Comentem Alguma dúvida Que vocês Tenham Que eu Possa Suprir Essa dúvida Vamos dizer Assim Divulgue Esses Vídeos Em suas Redes Sociais Se você Gostou Do Vídeo Fale Para os Seus Amigos Que gostam De Pintura Em Tecido Pois Vocês Ao Fazerem Isso Vão Estar A Arte Neste Mundo De Muita Tecnologia Pessoal Vocês Vão Estar Ajudando A Arte E A Arte É Uma Coisa Muito Boa Então Pessoal Muito Mas Muito Mas Muito Obrigado Mesmo E Até O Próximo Vídeo E Nos Encontraremos No Canal Arte Com Marcos Fundada Na Ok Vamos Para Pintura Das Folhas Muito Bem Pessoal Vamos Pintar A Folha Aqui Com A Cor É Sépia Então Vamos Preenchendo Essa Folha Aqui Com A Cor Sépia Eu Vou Fazer Essas Duas Folhas Aqui Pessoal Fazendo Essas Duas Folhas Evidentemente Vai Ficar Bem Mais Fácil Para Vocês Fazer O Restante Bom Pessoal Como Vocês Podem Ver Eu Já Adiantei Já Adiantei Essa Folha Aqui E Agora Eu Vou Adiantei Essa Daqui Entendeu Eu Coloquei A Princípio Sépia Aqui Do Lado E Agora Eu Estou Colocando Um Verde Chamado Verde Musgo Pessoal Olha Só Entendeu Então Estou Preenchendo Aqui Com Verde Musgo Depois Disso Simplesmente A gente Vai Esfumando Lembrando Pessoal Que Se Vocês Quiserem Aprender Outros Tipos De Folhas Eu Tenho Um Vídeo Aí Na Descrição Aqui Embaixo Onde Tem O Nome Mostrar Mais Logo Embaixo Do Vídeo Vocês Clicam Aí E Vai Aparecer O Link De Como Pintar Folhas Tá Bom Pessoal Agora Eu Vou Colocar Pessoal Um Pouquinho Aqui Do Lado Um Pouquinho De Siena Ok Vamos Pegar Agora Pessoal Um Pouquinho De Sépia Ó Colocar Aqui O Sépia Depois Ó Puxar Na Diagonal Pro Lado Direito Ó Tá vendo Estou Utilizando Aqui O Pincel Chato Número 10 Mesma Coisa A gente Faz Aqui Ó Passa Sépia Depois Ó Entendeu Uma pintura Mega Simples Muito Muito Bem Pessoal Vamos Pegar Agora Um Pouquinho De Verde Pântano Olha Só Estou Utilizando Aqui O Pincel Chato Número 2 Estou Utilizando Também É Isso Mesmo Pincel Chato Número 2 E a Tinta O Verde Pântano Estamos Fazendo Esse Serrilhamento Aqui Que Vocês Estão Vendo Então Vocês Fazem Aqui Desse Lado Fazem Também Aqui Pessoal Desse Lado Aqui Se Vocês Tiveram Dificuldade De Fazer Com Esse Pincel Vocês Podem Fazer Com Pincel Filete Dá Para Fazer Também Com Pincel Filete Tá Vendo Bom Depois Que Vocês Fizerem Esse Serrilhamento Eu Vou Mudar De Pincel Vou Pegar O Pincel Que Eu Gosto Que É O Pincel Chato Número 10 E Vou Esfumar Aqui Entendeu Com Essa Cor Posso Até Colocar Um Pouquinho De Essa Cor Aqui Também Verde Pântara Só Um Pouquinho E Aí Eu Venho Aqui Com Verde Pântara Entendeu Olha Só Venho Com Ele Aqui Também Só Um Pouquinho Pronto Muito Bem Pessoal Eu Tenho Aqui Um Pouquinho De Verde Musgo Misturado Com Branco Ó Então Vamos Com Verde Musgo Misturado Com Branco Vamos Colocar Aqui Entendeu Nessa Região Estou Utilizando Aqui O Pincel Chato Número 10 E Eu Vou Puxando Não Coloca Muito Branco Verde Musgo Não Só Um Pouquinho Só Para Ele Se Destacar Um Pouco Vamos Colocar Aqui Também Olha Só E A gente Vai Puxando Tá vendo Olha Só Pronto É Isso Que Queremos Agora Aqui Pessoal Na Meu Pincel Chato Número 2 Eu Vou Fazendo Primeiro Esse Serrelhamento Aqui Eu já Tenho Um Pouco Mais De Branco Uma Mistura Com O Verde Musgo Tá Eu Vou Fazendo Esse Serrelhamento Aqui Ó Tá vendo E Depois Simplesmente Pessoal Olá Pessoal Tudo Bem Aqui é o Marcos Pedro Do canal Arte com Marcos Pedro E Hoje Nós Estamos Aqui Para Fazer Mais Um Vídeo Pessoal E O Vídeo De Hoje Vai Ser Como Pintar Hibisco Isso Mesmo Hibisco Já Faz Bastante Tempo Que Eu Que Eu Queria Fazer Esse Vídeo E Agora Estou Tendo Essa Oportunidade Porém Antes De A Gente Pintar O Hibisco Vamos Primeiro Ver Como Desenhar O Hibisco Então Para Desenhar O Hibisco É O Seguinte Pessoal Vamos Primeiro Fazer Isso Ó Uma Curva Para Baixo E Depois Ó Como Se fosse Meia Bola Para Baixo Entendeu Ó Uma Curva Para Baixo Meia Bola Para Baixo E Depois Isso Aqui Uma Curva Para Esse Lado Outra Curva Para Esse Lado E Depois Ó E Depois Entendeu Então Temos Uma Duas Três Três Pétalas E Depois Disso Pessoal Fazemos Outra Pétala Assim Entendeu E Depois Uma Outra Assim Então Esse Aqui É Basicamente O Formato Do Hibisco Evidentemente A Gente Vai Trabalhar Esse Formato Do Hibisco Fazer Um Desenrugamento Aqui Assim Dessa Forma Entendeu Ó Deixa Ele Meio Irregular Aqui Nas Pontas Entendeu E Ajeitando Ele Deixando Ele Bem Bonitinho Para Poder A Gente É Pintar Na Verdade Do Jeito Que Está Aqui Já Está Ótimo Para A Gente Pintar E Depois O Hibisco Ele Tem Aqueles Talinhos No Meio Tem Um Talinho Melhor Dizendo No Meio Olha Só Tá Vendo Ele Tá Linho E Aqui Uma Duas Três Pontinhas E Aí A A Aqueles Cabelinhos Que Ele Tem Aqui Não Sei Como Que Se Chama Se É Pó Não Sei Bom Pessoal Então É Assim Que Se Desenha Hibisco Vamos Para A Pintura Bom Pessoal Eu Tenho Aqui Minhas Mãos O Pincel Chato Número 10 E Aí Com Esse Pincel Simplesmente Eu Vou Fazendo Isso Vou Esfumando Em Formato De Círculo As Pessoas Que Já Estão Inscrita No Meu Canal Há Algum Tempo Já Sabem Mais Ou Menos Com A Meu Estilo De Pintar Ok E A Cor Que Eu Estou Utilizando Aqui Pessoal É A Cor Rústica É Uma Cor Chamada Rústico Melhor Dizendo Mas Se Vocês Não Tiverem Essa Cor Vocês Podem Utilizar O Sépia Que Também Fica Bonito Então A gente Vai Bauleando Ou Esfumando Em Formato De Círculo Pessoal As Laterais Do Hibisco Bom Pessoal Agora Vamos Fazer O Seguinte Eu Estou Aqui Em Minhas Mãos Com Pincel Número Dez E Vou Fazer Isso Faço Um Lado Da Folha E Faço Aqui Vou Fazer O Outro Lado Da Folha Tiro O Excesso Do Pincel Ó E Aqui Eu Vou Tentando Esfumar Deixa eu Pegar Um Outro Pincel Que Arrasta Melhor A Tinta Que Esse Aqui O Número Dez É O Lixo Número Dez Lixado Número Dez Faço Alguns Riscos Assim Mesma Coisa Aqui Desse Lado Posso Até Fazer Isso Também Ó Tá Vendo Olha Só Vamos Fazendo Essas Folhinhas Assim Vamos Tentar Aqui Desse Lado Fazer Uma Outra Folhinha Aqui Essas Folhinhas De Fundo Pessoal De Uma Forma Bem Simplificada Para Ficar Fácil Uma Das Minhas Preocupações Ao Fazer Esses Vídeos É Fazer Os Vídeos De Uma Forma Fácil Que Vocês Possam Entender Agora Vou Pegar A Cor Rústica Misturada Com Um Pouquinho De Preto Para Colocar Um Pouquinho Aqui Nesses Cantinhos E Vamos Fazendo E Vamos Boleando Ou Esfumando Em Círculo Nesses Cantinho Não Precisa Nem Sem Todos Só Em Alguns Só Para A Aprofundada Vamos Dizer Assim Na Sombra Pessoal Olha Só Tá Vendo Então A 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 Eu Vou Puxando Simplesmente Isso A Mesma Coisa Que Vocês Fazem Com A Folha Aqui Do Lado Bom Pessoal Agora Agora vamos começar a pintura do nosso hibisco, esse hibisco ele vai ser laranja, eu publiquei um hibisco laranja em uma rede social minha e muita gente gostou pessoal, e ai o que aconteceu? Aconteceu simplesmente que eu decidi pintar esse hibisco laranja, eu nem planejava pintar a princípio esse hibisco laranja, mas visto que muita gente gostou da rede social que eu participo, então eu resolvi pintar, então veja só, eu peguei aqui o caramelo, contornei aqui, vou contornar aqui também de caramelo e aqui de caramelo, entendeu? Essa folha aqui está por trás dessas duas, ok? E essa daqui ela está caindo um pouco sobre o lado esquerdo dessa folha aqui, entendeu? Está um pouco por cima dessa folha aqui, ok? Só para vocês entenderem, muito bem, então vamos passar uma quantidade considerável aqui de caramelo, olha só, vamos passar caramelo aqui também, vai ficar um pouco misturado aqui pessoal, mas depois a gente divide isso quando a gente for colocar a luz, entendeu? Aí quando a gente for colocar a luz, a gente faz a divisão disso aqui, vamos colocar caramelo aqui também, entendeu? Caramelo é a primeira sombra pessoal, depois tem mais sombra, e aqui a gente faz o seguinte pessoal, vamos já fazendo algumas dobras do nosso hibisco, como vocês estão vendo aqui, entendeu? É uma flor super simples de fazer, pronto, aí basta. Coloca um pouquinho também pessoal de caramelo aqui, nessa região aqui, entendeu? Vou colocar um pouquinho dele aqui também. Ok.